Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ensinar pra vocês como resolver a parte do PyCharm, né? O autocomplete do PyCharm, que ele some após um reboot do programa, né? E pra quem usa, pra quem gosta, né? Tem gente que não gosta, eu particularmente até me acostumei a não usar o autocomplete, mas o autocomplete do PyCharm é muito bom, né? Pra quem gosta de autocomplete, né? Vamos lá. Eu vou escrever alguma coisa aqui, tipo, print, ó. Botei um P, ele tá, ó. Tô com o arquivo aberto, claro, né? No editor aqui, pra escrever o programa. Ou um script, enfim. Aí eu vou dar um enter. Ó, ele, né? Escreveu aqui uma função. Aí eu vou escrever P de novo, ó. Ó, tá aparecendo na tela, ele vai falando, ó. Mas o leitor não fala qual é, né? O significado do que tá aparecendo, né? Beleza. Ali aparece, tipo, uma lista. E nessa lista tem várias funções ali que você pode adicionar. Tipo, um print, né? Enfim, entre outros aí, né? Mesma coisa aí, o int, se você usar um int, um float, um input, sei lá, um str, e assim sucessivamente, né? Tipos primitivos, ele vai dando sugestões, né? E, no caso aqui, não tá funcionando. Isso é o autocomplete, né? Deixa a galera aí, que eu vou passar isso aqui, todo mundo já sabe que é autocomplete. Beleza, eu vou dar um reset aqui, pra vocês verem como é que é o reset na IDE, né? Eu vou abrir aqui o... Vou até aqui em settings. Manage IDS settings, né? Settings, enfim, você entra aqui. Aqui é como se você estivesse reinstalando o IDE, né? Restore default settings, né? Aí dá um enter aqui. Aí ele vai perguntar se você quer restaurar mesmo. Restore and restart, né? Aí dá uma barra de espaço. Aí ele vai... A primeira coisa que ele pergunta é isso aqui. É se você quer que o screen reader tá ativado, né? O leitor de tela. E pergunta se você quer usar ele, né? Aí tem duas opções. De ativar, né? Inabled. E cancel. Vou dar uma barra de espaço, né? Beleza. Aí eu vou rodar aqui. Aí vai pedir de novo. Aí eu vou dar... Deixa eu ver. Às vezes ele fica inacessível essa telinha aqui. Aí tem o Inabled de novo. E o cancel. Vai Inabled, né? O Inabled, não sei como é que é. E aí, né? Tem aqui a opção New Project e... Open. Eu vou abrir um projeto que eu já tinha, né? Open. Open. Project. Diálogo. Filipe. Árvore. Nível 4. Wagn. Selecionado. Corrido. 2 de 2. Nível... ... 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 E aí, eu vou dar um close aqui. Que tá perguntando. É tipo umas sugestões aqui como... Tá até em branco esse arquivo aqui. Não tem nada. Aí eu vou escrever aqui, ó. Ó, note, ó. Deu 92 sugestões, ó. Beleza. Aí eu vou pressionar P, ó. Ó, tem o pass, o print. E assim sucessivamente, ó. Deixa eu ver o print aqui, ó. Ele dá um enter, ó. Ele já bota o aparentes e o fecha parênteses, né. Isso aqui, o screen reader tá ativado. No entanto, tem um problema. Eu vou fechar bem aqui. Vou dar um close, né. Esse projeto aqui. Fechar ele, né. Close project, né. Vamos lá. Vou fechar a ideia agora. Pronto, fechei, né. Vou abrir novamente. Tô abrindo novamente o Pai Charm. A ideia. E vou buscar novamente um, um, o mesmo arquivo lá. Vamos lá em Open. Tá bem aqui ele. Vamos abrir ele. Vamos aguardar aqui abrir. Tá aqui só o print, né. Porque ele tem o autosave, né. Eu vou escrever agora, ó. Print, ó. Vou escrever de novo. Vou escrever um P, ó. Cadê? Não apareceu mais nada. Ó, nada. Quando você dá, você... Fecha o programa e abre de novo. Ele não fala mais, ó. Aí eu... Eu vou dar a seta pra baixo aqui, ó. Ele tá mudando aqui as opções, ó. Vou dar um enter, ó. Ó, viu. Vou novamente aqui, ó. Se você botar P, R, I, né, ó. E eu vou dar um enter aqui, ó. Mas eu não sei, né. Não sei qual é a que vai selecionar. Mas, enfim, eu vou dar um enter aqui. Ele deu o print sem... Sem abrir e fechar os parênteses, né. Enfim. Aí pra quem gosta do autocomplete, o que você faz pra resolver? Pra quando você reiniciar o Pai Charm, né. Não acontecer isso, né. Não sumir a opção do autocomplete. Você dá um control... Control, alt, S. Aqui, appearance, né. Aparence, appearance, alguma coisa assim. Menuz, anti, toolbar, C, barrance, selecionado, um de oito, nível 3. Menuz, anti, toolbar, selecionado, system, setting, Menuz, anti, toolbar, selecionado, dois de oito, nível 3. A, garrance, selecionado, um de oito, nível 3. Vou aqui em appearance. M, dois pontos. Caixa de combinação da Arcula, recorrido. Você vai ali em appearance, né. Ou aparência, enfim, né. Português. E dá um tab, né. Aí ele vai falar isso aqui é o tema, né. Sem que o ítimo caixa de seleção não marcado. Ó, e vocês vão ver um negócio interessante aqui, ó. Custom, fonte, dois pontos. Caixa de seleção não marcado. Tô caminhando em contábil. Ó, ele desmarca quando a pessoa dá um reboot, né. Então, você tem que marcar, ó. E aí procura até o OK. Porque as outras opções geralmente é pra baixa visão. Então, não vai servir muito pra gente. Ok. E agora vamos escrever novamente aqui. Vou botar um print aqui, ver. Ó. Ó, agora já apareceu novamente, ó. Aí eu vou dar um print aqui. Beleza. Já apareceu, né. Eu vou escrever aqui um, sei lá, nome. Um N aqui, ó. Aí aparece o notch, né. Aquele que muda o valor, né. Enfim, investe, né. Por verdadeiro ele bota a falsa, etc. Aí tá aqui, ó. São 92... 92 sugestões, no caso, né. E é isso, galera. Ah, eu vou fechar e vou abrir novamente pra vocês. Vou... Vou dar um close. Fechar aqui tudo. Vou abrir novamente o PyCharm. E vocês vão verificar que agora não vai ter... Vou dar um... Vou abrir lá o project. Open. Vamos lá. Perfil.py. Abre novamente. Eu vou me escrever agora o P aqui, ó. Agora tá funcionando, né. Ó. O P novamente. Ó. Agora fica ativado. E eu vou lá novamente na configuração. Vamos ver lá se tá ativado. Ó. Suporte, screen reader, marcado. É porque ele desmarca. Eu não sei porque o programa faz isso, mas ele desmarca após a instalação. Beleza? Pelo menos nessa versão que eu instalei. Talvez em versões mais antigas não desativa. Mas nessas últimas versões ele tá desativando. Quando a pessoa dá o reboot do programa. Beleza? É isso, galera. Aí marca aqui, né. Use contraste, screen reader, caixa de seleção, marcado. Espaço, não marcado. Espaço, marcado. Marcado. Vai lá em OK. Beleza. Já tá no jeito de programar com o AutoComplete funcionando perfeitamente. Beleza? E é isso aí. Eu pesquisando aqui, acabei achando essa forma aí de corrigir esse problema. Tava cometendo uma galera aí que tá trabalhando com o Pai Charme.